Música Olá, está no ar o Resenha Cultural. No programa de hoje vamos falar sobre gastronomia. Você vai conhecer algumas curiosidades de um prato típico do Vale do Paraíba, a farofa de issá. O costume de consumir issá nasceu na cultura indígena e ainda predomina na nossa região. A formiga, utilizada na receita, possui cerca de 30% de gordura e 15% de proteína. Música A farofa é feita com a parte inferior do abdômen da tanajura. A fêmea da formiga saúva. Os outros ingredientes são banha de porco, alho, farinha de mandioca crua e salsinha. Música O escritor Monteiro Lobato foi um grande apreciador da iguaria e dizia que a farofa é o caviar da gente taubateana. Este foi o Resenha Cultural. Tchau! Música 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 Música